Sempre me disseram e eu não quis ouvir Que essa nossa vida é mais chorar do que sorrir Mais planícias do que morros, quanto tempo foi assim E hoje eu contemplo em você o que não tá em mim Pra quem já confiou em tanta pressa Sua dor desperta a empatia Pensar em você assim enlouquece Eu queria mais a sua alegria Mas vou seguindo aqui de longe O seu caminho de contração Esperando a sua melhora E expandindo todo o meu perdão Não esquece não meu bem Que mesmo não me entendo sempre tem E me dói que você se entristeça Ainda que a história não te favorece Não esquece não também Que a felicidade não depende Não depende de ninguém E respira fundo e se solta Deixa que a vida vai dar a sua vontade E há três anos eu menti Quando me esforcei para não ligar Fechei os olhos e senti Quase cheguei a acreditar Apaguei as conversas que não tivemos E segui em direção ao mar Tive a certeza que as estrelas Se uniram para eu superar Só que agora de repente Você se viu sem nenhuma direção Toda vida é diferente A falta de alguém me disse E ainda não Não esquece não meu bem Que mesmo não me entendo sempre tem E me dói que você se entristeça Ainda que a história não te favoreça Não esquece não meu bem Que a felicidade não depende Não depende de ninguém E respira fundo e se solta Deixa que a vida vai dar a sua volta Ouvi dizer que hoje chove no seu rosto E você some sem explicação Que você foi arrebatado pelo medo De toda nova geração Sempre me disseram e eu não quis ouvir Que essa nossa vida é mais chorar do que sorrir Mais planícias do que morros Quanto tempo foi assim E hoje eu contemplo em você o que não tá em mim E pra quem já confiou em tanta pressa Sua dor desperta a empatia Pensar em você assim enlouquece Eu queria mais a sua alegria Mas vou seguindo aqui de longe O seu caminho de contração Esperando a sua melhora E expandindo todo o meu perdão Não esquece não meu bem Que mesmo não me entendo Você me tem E me dói que você se entristeça Ainda que a história não te favoreça Não esquece não também Que a felicidade não depende Não depende de ninguém E respira fundo e se solta Deixa que a vida vai dar a sua volta E há três anos eu menti Quando me esforcei para não ligar Fechei os olhos e senti Quase cheguei a acreditar Apaguei as conversas que não tivemos E segui em direção ao mar Tive a certeza que as estrelas Se uniram para superar Só que agora de repente Você se viu sem nenhuma direção Toda vida é diferente A falta de alguém me disse E ainda não Não esquece não meu bem Que mesmo não me entendo Você me tem E me dói que você se entristeça Ainda que a história não te favoreça Não esquece não também Que a felicidade não depende Não depende de ninguém E respira fundo e se solta Deixa que a vida vai dar a sua volta